Minuto da Justiça TJSC Desembargador Roberto Pacheco acompanha processo de regularização de barcos no sul da ilha. O magistrado participou da solenidade de regularização por escritura pública de embarcações de pesca artesanal promovida pela Capitania dos Portos de Florianópolis e pela Associação de Maricultores do Sul da Ilha. O processo foi conduzido por Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho, responsável pela Escrivania de Paz do Distrito de Ribeirão da Ilha. A expectativa é que ao menos 14 embarcações sejam regularizadas. Repórter Gabriela Raup. Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio.